Calma aí, só um pouquinho, calma aí, calma aí, calma aí, só um pouquinho, Blaise, pode abrir. O que aconteceu aqui? Você viu? Ô chefe, meu chefe tá aqui, meu chefe tá acompanhando o problema, você viu? Sim, senhor, eu vi. Não, ele tá aqui na frente, o Renato, não precisa ficar, o Renato faz dublagem, eu vou perguntar de novo, Renato. O senhor viu, chefe? Eu vi. Olha lá. Passou correndo aqui, por quê? O que você tá querendo fazer? Ah, o horário chegou atrasado? Ah, entendi, então você vai me servir pra brincadeira do intervalo aqui, eu tava buscando alguém, o pessoal tá com vergonha, vai ser você então, no intervalo, tá? Opa, gente, vocês tão brincando de tourada aqui no balanço, ó. Serviu certinho, hein? Não precisava, temos de baixo. Vamos lá, atenção. Vamos lá, vai, passa, vai pra cá, vai, de novo, de novo, vai, vai. Olé! Pega aí o chifre, daqui a pouquinho a gente volta, se cuidar com a cena. Opa! Olé! Olé, vamos lá, outra, outra. Boa, hein? Vou treinar pra... De volta com o balanço geral, meio-dia, 31 minutos, o Gleis. Ó, tem que tomar uma decisão aí, comunicar a diretoria, porque tá querendo tomar meu espaço aqui, ó. Tá querendo tomar, ó, tá querendo dar ripada. Ripada? Não, pá, rapaz, tá doido. Deu certo aqui. Apresentar o meu, ó, assim, ó. Apresentar o meu, ó. Boa tarde, hein, balança! Você sabe que foi uma disputa aqui pra ver quem que ia ocupar esse posto hoje aqui. É que tinha gente que tava com vergonha, mas ficou bem em você, hein? Vai pra lá, vai lá, vai lá, vai lá todo. Tá parecendo um minotauro. Não tá? Tá?